Você não está com medo de ficar comigo aqui sozinha? Não, eu não tenho medo nenhum. Mas como se eu sou uma cuca? É, mas eu sou Emília, sou afilhada. E a senhora aceitou ser minha madrinha. Deu pra entender? Não! Então, desculpe, viu, dona cuca. A senhora pode ser até muito malvada. Mas não deixa de ser burrinha. Ok! O sítio do Pica-Pau Amarelo está apresentando... A curva vai pegar! Calma, madrinha, calma! Se eu vou ser sua madrinha, você tem que me respeitar. Claro que eu estou respeitando. Mas é que a senhora quis me botar medo. E eu não gosto de sentir medo. Mas uma cuca tem que botar medo nas pessoas. Aí que a senhora se engana. É como diz o discote. Consencionou-se que uma cuca deve ficar botando medo em todo mundo. E uma cuca que obedecer essa regra... Será apenas uma cuca entre as muitas que existem no mundo. Agora, uma cuca que tenha coragem de ter uma exceção à regra... Eu não estou entendendo. O que eu quero dizer é que se a senhora se transformar numa cuca boa, será diferente das suas outras parentes. Será a cuca que revolucionou o conceito do cuquismo. Já pensou? Não. Nunca pensei. Eu sei que eu tenho sentido uma cuca. E é que será apenas uma cuca. Eu já estou ficando com a minha cuca ferida. Oi, Sabi. Ai, que beleza. Olha, madrinha. Vamos fazer muitos colares e muitas fudeiras para a senhora se transformar numa cuca a mais bonita e a mais charmosa do mundo. E a mais boazinha. Esse pedaço é que não está me agradando. Esse pedaço não está me agradando. É, está muito bonito. Mas eu ainda preferia ver ele num fono. E faz isso, Tia Natácia? Se tivesse tempo, eu ia falar para a vovó fazer uma casaquinha. Ia ficar muito bonito o nosso marquês. Está aí, vovó. Boa ideia. E ele está muito bem assim. Não me envelhe histórias. E a noiva? E quem levou a noiva? Pronto. Nossa, madrinha, que beleza. Eu só quero ver a cara da narizinho da dona Benta da Tia Natácia quando eu quero aparecer no vídeo. Isso é que está me preocupando, Emília. Se a gente não avisar antes, vai ser aquela porrinha do diabo. Nada disso. Ninguém vai avisar ninguém que isso aqui é uma surpresa. E depois quem é que vai ficar com medo de uma cuca tão bonita? Você acha mesmo, filhada? Acho sim, madrinha, acho. E quando eu acho, está achado, hein? Bem, vamos embora, seu sacinho, que eu preciso me arrumar para a festa do meu casamento. Porque eu acho que o príncipe escamado já chegou com toda a sua gente. E eu estou louca para ver que presente que ele vai me dar. E o que que eu vou ocupar a sua madrinha aqui? É, porque eu não vou sozinha para lá, não. E eu tenho medo de ficar muito encabulada. Ora essa, bom, já se viu uma cuca encabulada. Ainda mais uma cuca tão para frente como é a senhora. Você acha? Acho. Então está achado. Uma coisa, hein? Só aparece quando eu chamar. Não vai aparecer hoje, não, hein? Ah, pode deixar, filhada. Uma mesa para o casamento de uma bonequinha com leitão. Ora, onde é que dá para o filhado? Ai, é que está a graça que ela passa. Ninguém nunca viu um casamento que nem esse que nós vamos ter aqui no círculo. Ainda preferia uma boa cascada. Ah, Pedrinha, não vai desistir agora, né? Tá bom, vamos fazer esse casamento logo para acabar com essa história de manteiga. Ah, você ficou chateada porque a Emília não convidou nós dois para ser padrinha do casamento dela. E eu? Era você que ficou? É. Para falar a verdade, eu fiquei mesmo. Foi uma ingratidão. Por onde andou? Sua cara de coruja seca. A vovó e a senhora Sácia falaram que você não convidou nenhuma das duas para ser madrinha do seu casamento. Quem que vai ser então? Se eu pedir, 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 penhar. Ah, eu não adivinho nada que eu não sou cigana. Sim, então, pê, 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 pê. Quem será a madrinha dela, hein? Só pode ser alguma princesa que ela gostou sem ninguém saber. Essa Emília é danada, hein? É ingratta. Eu sei. Quer dizer que você não vai no casamento, Zé Cagueiro? Oh, eu não, Tio Barnabé. Eu estou aqui para ir em festa de croclete de minhoca, sai para lá, ó. É, mas tem cocada, tem pipoca e bolinho de Natácio. É? Então, então, causa se pensar, né, Tio Barnabé? É, mas eles não lhe convidaram? Convidar, convidaram. Eu é que estou tirando o meu corpo, né? Mas, mas se vai ter pipoca, vai ter bolinho de Natácio, aí a conversa é outra, né? Bom, você não pode se espantar com o que vai acontecer no casório, hein? Mas, o que que é aquilo? Tio Barnabé, o que que é isso? Eu estou sonhando, é? Não está não, Zé Carnelio, não está não. Eles são os convidados do casório. Ah, é a turma do croclete de minhoca? Eles mesmo. E o príncipe vem puxando a tropa. E eu não estava dizendo que é para você não se espantar com nada. Me demire que daqui a pouco, o São Jorge vem montado no seu cavalo para ser o padrinho deles. Mas, você acha isso possível? Acho, acho, Zé Carnelio. Não, 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 não. Que pessoa é essa que fazendo as contas, que contando os contos faz um lindo bordado? Ai, senhora, acorda, olha a nossa. O que foi da Cássia? Os peixes. Olha, peixinho, peixão, peixe de tudo quanto é qualidade, de tudo quanto é tamanho, eles estão aí no ferreiro. A gente pensa que essas crianças estão brincando de faz de conta e olha eles aí. Um tarde convidado. Pois então vamos lá recebê-los. E desarregar esses olhos. É falta de educação mostrar tanto medo. Vamos, Nascarça. É, anda. Vamos fechar a roupa, Nascarça. Minha gentil princesa, eu lamento ter chegado cedo demais. Ah, sem isso, não tem do que se lamentar. É preferível que os convidados cheguem antes do que deixar a gente esperando. Vovó, Sra. Nascarça, vem cumprimentar o príncipe. Ah, nada de protocolos e etiquetas, né, vizinho? Eu irei até elas. Como vai, vovó? E a senhora Sra. Nascarça? Eu vou bem, Sra. Príncipe. Eu também. Ah, mas é uma honra para mim e para meus súditos podermos participar de tão importante acontecimento. Saiba que antes de ir para cá, decretei seriado nacional no reino das águas claras. Certamente, Nascarça será a madrinha, não é verdade? Ah, ela mudou de ideia. O que é muito próprio da Emília, né? Nós nem sabemos quem vai ser a madrinha dela. Oh, lamento. Ah, mas se ele tem pouco certo, não vai superar a linda menina. Em graça e formosura. Ah, que isso. Nem tanto, né? Olha, estão todos convidados para conhecer o filho. Mas tem cuidado, hein? Enquanto isso, nós vamos cuidar dos preparativos de casamento. Eu também. Oh, responde. Vai avisar a Emília que o príncipe já chegou. Tá, tá certo. Deba andar. Mas não se espalhem muito. Que coisa mais galante. Acho que nós estamos todos ficando dois, hein, senhora? Onde é que já se viu? Esses meus netos... O príncipe escamado e toda a sua corte acabam de chegar. É verdade. E meu presente? Ele troque. Deve ter tratido. Sim. Então eu já morro. Jogo não. Já tô... Aquele dia já morrindo. Ah, não vi os noivos ainda. A Emília deve estar se livrando. E o Marquês, nós demos um bom banho nele e trancamos ele. Ele não se empurcalhar de novo. Empurcalhar? É. Quer dizer que sujar. E ninguém gosta mais de se empurcalhar do que o senhor Marquês. Mas mudando de assunto... Príncipe, Príncipe, como vai? Eu vou bem. Troque meu presente. Em minha? Ele prometeu e prometeu a dívida. Ah, sim. Claro que trouxe. Eu trouxe o presente, Condessa. Apenas achei que seria melhor fazer a entrega após a cerimônia. Viu que papelão você tem, Emília? Papelão, papelão coisa nenhuma. Eu sou a noiva e cuido dos meus interesses. Príncipe, escamado, eu quero receber o meu presente agora. Porque quando se tem noiva e se ainda é leitão, a gente nunca sabe o que pode acontecer. Pois não. A sua pílula é realmente maravilhosa, doutor Calamuxo. Ora, é bondade sua. Muito mais mérito tem pra mim a senhora Anastácia. Que pelo que consta, foi quem construiu a Condessa de Três Estrelinhas. Que hoje vai se casar com o senhor Marquês. É. A Anastácia fez a Emília. Mas ela não passaria de uma boneca como outra qualquer, se não fosse essa uma pílula para além. Bem, vá lá que eu tenho algum mérito também. Por que será que todos os sábios são tão modestos, hein? Porque são sábios e não todos, minha cara senhora. Bela resposta, doutor Calamuxo. Bela resposta. Mas eu não sou um sábio, dona Benta. Sou um índio de médico e um seu criado. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Minha mãe é família. Ah, é, 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 é. Mas que serve pimenta. Ai, 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 ai. Eu vou te dar um banho de torneira. É pra isso que serve pimenta. Pra queimar os olhos de gente curiosa. Não, ele não tem nada a ver com uma vaca mocha, nem com um cavalo Trata-se de um belo exemplar de rinoceronte, um paquiderme de rara força É a impressão que dá, à primeira vista Não, mas não é só impressão não, ele realmente é muito forte E todo ele é revestido de uma couraça que o torna quase imbatível Que belo reforço daria para o meu exército Não, não, não daria não Esse kidinha, apesar de ser representante de uma raça muito heróis Ele realmente é muito manso, é quase inofensivo Na verdade, esse dinoceronte é tão gentil como uma dama Mas é louco por um sarrugo Isso é para você aprender a não me abatalhar, senhor Espírito Conte Queira receber meu presente com um desses as três estrelinhas Espero que goste Ai, que lindo colar de conchinhas Olha que maravilha, narizinho Ai, que lindo, lindo Esse bom gosto, hein, majestade Ai, é todo feito com contas raríssimas Das regiões mais profundas do Sete Mários Ai, príncipe, você é um amor Ai, dona Benta De inocência Olha o que eu conheço Ainda bem que ela trouxe o presente, na verdade Eu só quero ver o que a madrinha dela vai dar Não seria uma princesa? A madrinha que eu responder se escolheu? Não sei Ela não me conta para ninguém Eu não sei, dona Benta Mas no reino das águas claras, ultimamente Tem aparecido umas doenças muito esquisitas Doenças que eu desconheço E que não encontro relatadas em nenhum dos nossos livros São doenças que tem feito muitas vítimas O que tende a proibir a permanência em algumas áreas de nossos reinos O príncipe chega a proibir que certas áreas de nossas águas sejam frequentadas Não me diga É verdade São peixes São peixes que aparecem envenenados por uma substância que nós desconhecemos Ou então aqueles que alegam não poder mais respirar em suas regiões Por falta de oxigênio A senhora já viu uma coisa assim? É lamentável isso que o senhor está contendo Mas eu desconfio que sei o nome dessa doença que está vitimando a sua gente A senhora sabe? Pois então me diga, eu estou aflito por saber Poluição, professor Poluição é o nome dessa doença Oh, poluição Oh, sim Mas o que a provoca? Algum tipo de vírus? Bactéria? Micróbio? Eu fico até constrangida em lhe dizer Mas essa terrível doença Que está acabando com a saúde dos mares e de todos os rios do mundo É provocada pelo homem E eu, como sou uma representante dessa espécie Justo homem Não é possível, dona Berta Realmente é um disparate Mas é a pura verdade A pura verdade Um homem está envenenando a própria água que bebe O próprio ar que respira Demonstrando uma insensatez que nada dignifica uma raça Que se diz ser a única dotada de inteligência superior E para mim É uma burrice que não tem tamanha Mas Professor Venha conhecer o resto do sítio Que o senhor só viu esta parte É assim Venha comigo É barrigudinho No fuço a mão fica saindo abaixo e se trepar, hein? Cuidado Nesse canteiro aqui A Emília plantou alface Amanhã ou depois Só vão estar germinando a semente que ela plantou Interessante Muito interessante mesmo Ela sabia que a Condesa tinha tais aptidões Pois é Mas ela fez isso de interesseira Ai É tão bonito quando as alfacinhas Começam a botar as carinhas para fora da terra Para virar um baita pé de alface deste tamanho E depois o que elas fazem? Quem? As alfaces? É São comidas, ora Alface nasceu para virar alimento Interessante Muito interessante A vovó costuma dizer Que todo mundo que tem um pedacinho de terra no quintal Dizia fazer uma horta É De alface Chicória Agrião Tomate Enfim, uma horta Para aprender a dar valor à terra Para lidar com ela Para melhorar a nossa alimentação Ah, mas é uma bela ideia Eu vou fazer até um concurso Para ver quem faz a melhor horta De algas, é claro Será que ela já me chamou? Eu acho que ela vai me chamar Oh, será que ela já me chamou? Eu não ouvi Bom, também tem no meu garrafão mágico Eu acho que eu já vou indo Tá aí Ninguém pode dizer Que eu não ajudei nessa festa Só não me conforme É precisar desses croquetes de minhoca Eu não sabia que o seu Tomei era padre não, tio Barnabé? Não abona, Zé Chegando lá Eu pego um rabito A gente faz aula Se faz a minha filha uma vez Ah, eu acho bom A mesa está pronta Agora É só casar Ajudi os convidados Que a noiva está se aprontando A Narizinha não veio ajudar Você se vestir? Ah, ela está brava comigo Porque eu arrumei outra madrinha É Não sei Você fez muito mais Sua bonequinha ingraça Ué Eu sou um monte de casamento Para ser minha madrinha, é? Ela gosta de você, ora Você não se esqueça Que eu fiz você para ela Você pode ter aprendido a falar Pode ter aprendido a fazer suas artes Mas você continua sendo a boneca da Narizinha E se ela se esmar Ela pode se esvaziar Toda a mastela Se desmachar essa cara de vetrojo E você voltar a ser aquela Aquele monte de trato Que era antes E com quem ela vai brincar? Com quem ela vai ralhar? Você pode me dizer Quem foi que você convidou para a madrinha? Alô, aí pessoal Vem chegando e o casamento vai começar Ah, Abel Vou buscar o noivo, tá? Eu vou mesmo Que eu estou esperando Eu vou usar o colar de conchas caríssimas Que o príncipe escamado me deu Uma cerimônia Tá bom, Emília Mas anda depressa Que o anjo já está à sua espera E aliás Como eu sou a madrinha dele Eu preciso ficar do lado dele Espere só para ver a minha madrinha Madrinha A parede Mas era eficiente Enquanto que vocês dois são São uns imprestáveis Desculpe, senhora Marquesa Não faz mal Não faz mal Se ela ficou brava Que coma menos Mas ela vai trabalhar no meu círculo de cavalinho Ora se vai Ou então para que me serve Ter uma cuca por madrinha Tchau 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 Tchau, tchau.